Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara Por causa das vagabunda, ela é folgada e as vezes ela assuta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Voltei das puta, voltei das puta A cara do céu da caixota e a jojo da boca de roupa Voltei das puta, voltei das puta A cara do céu da caixota e a jojo da boca de roupa Cê encontrou? Com a tabuaba de conversa, pegando as letras Fala da cacau da senhora, sei o que Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Atenção que eu já beque Agora vai Vai toma Vai toma Só gostosa Vai toma Vai toma Só gostosa Vai toma Vai toma Só gostosa Eu tô sorrida agora Vai toma Vai toma Vai toma Só gostosa Evoquei uma mão nessa assassina Evoquei também Vai toma Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Deixa os braços a desgovernar Faz o passinho do romano Faz o passinho do romano Faz o passinho do romano Faz aquela sarrada no ar come on baby shake that booty Sento em mim a cabo Se inscreva no canal.